Ajudem, meninas superpoderosas. Vamos, meninas! Vamos salvar o dia! Florzinha! A Florzinha está sempre na frente, pronta para combater o crime. Tá na hora de arrumar! Olha! Ela é! Ela é! Um grampeador? Legal! Florzinha, a líder das Meninas Superpoderosas, no Cartoon Network. Hora do plano B. Existe um plano B? Eu sou a líder. Sempre tenho um plano B.